Bom, eu expressei que em Campos havia uma política que tinha um viés um tanto fisiológico. Parece que a palavra fisiologismo não é compreendida, porque não é para esse escarcel que houve assim de ataques e explicações. Primeiro que o fisiologismo é uma deturpação da política, política que deve ter como objetivo a organização da polis, como ciência e arte do bem comum. Então, o fisiologismo trata de fazer a política conquistar o poder e permanecer no poder, o poder pelo poder. Ou ainda uma política atrelada a interesses, interesses de todo tipo. Negar que exista aqui em Campos, como em outros lugares, seria brincadeira. Negar o óbvio. Negar o óbvio. O lulante. É, o óbvio lulante. O óbvio lulante. Agora, quem se sentiu atingido é porque realmente ou pratica muito o fisiologismo ou realmente não compreendeu o que é realmente o fisiologismo. O fisiologismo, claro, é aquele extremo que se torna uma quadrilha para chegar ao poder e administrar o Estado como se fosse patrimônio, o patrimonialismo de Estado.